Sabemos aquilo que pretendemos, agora uma coisa muito clara, não queremos, com muito respeito que tem pelo futebol, com o Porto, não nos diz respeito aquilo que eles têm para ganhar ou aquilo que eles querem ganhar. O que nos diz respeito é realmente a nossa luta e nós sabemos de onde queremos chegar, sabemos o que queremos deste jogo, sabendo de antemão que vamos encontrar das equipas mais intensas deste campeonato e é óbvio que perante as possibilidades que temos de êxito, teremos que igualar essa intensidade, teremos que pelo menos igualar e pelo menos ter um foco enorme naquilo que vão ser as incidências do jogo. Vai ser um adversário que nos vai obrigar a ter uma atenção redobrada porque aquilo que eles fazem e o valor deles a isso obriga. Qualquer distração pode levar a que possamos sofrer e estando concentrados naquilo que realmente temos vindo a fazer, estando concentrados realmente naquilo que são as nossas pretensões, acreditar e acreditar acima de tudo nas possibilidades que temos de poder vencer. Se o Porto jogasse à frente e ia querer ganhar da mesma forma como vai querer ganhar, nós temos é que acima de tudo olhar para a nossa luta. Nós sabemos que o Porto tem a sua luta, mas isso a nós não nos diz respeito absolutamente nada. A luta do Porto é a luta do Porto, a luta do Aroca é a do Aroca e nós temos é que estar focados na nossa luta.